O Santos estreia nesta quarta-feira no Mundial de Clubes da FIFA. A equipe comandada pelo técnico Morissi Ramalho vai enfrentar o Caxiwa Reissol. E quem traz as informações da partida é a enviada especial da TV FPF ao Japão, Carolina Galã. É grande a expectativa para a estreia do Santos na semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. A equipe brasileira já se aclimatou e está extremamente focada para a partida diante do Caxiwa Reissol nesta quarta-feira, às 8h30 da manhã, horário de Brasília. A equipe do Santos está completa. A única dúvida do técnico Morissi Ramalho é com relação à lateral esquerda entre o zagueiro Durval e o titular Léo, que vem de uma contusão e ainda não treinou no Japão. Jogando em casa, o Caxiwa Reissol, dirigido pelo técnico brasileiro Nelsinho Batista, é considerado a zebra da competição, depois de eliminar o Monterrey do México. Do lado brasileiro, nem precisa falar do sucesso do nosso menino Neymar, que anda inspirando até os japoneses no corte de cabelo. Elano, Ganso, Borges e Neymar prometem infernizar a vida dos adversários em busca da terceira estrela do time Santista. Caso o Santos vença, seu próximo adversário sairá do confronto entre Altsado do Catar e o Barcelona da Espanha. Não é preciso dizer que todos esperam o grande confronto do ano entre Neymar e Messi. Carolina Galan, direto de Nagoya, Japão. Não é preciso dizer que todos esperam o grande confronto do ano entre Neymar e Messi.